Galera, vou talhada 8 horas da manhã e olha lá, ó, continua aí com uma baixa, né, a Sandra, a Sandra tá sendo eliminada e não vai dar pra Sandra mesmo não, por um jeito 12% só, empate técnico aí praticamente de Thiago, Sefo com Gisele, aliás, Gisele, Natália e Thiago tão aí quase empatados, né, Mas enfim, tá aqui, ó, com 12% aí a Sandra Poder, nos sites aí é a Gisele ganha, a Natália ganha e o Thiago ganha, YouTube também Gisele ganha, Natália ganha e o Thiago ganha, no Telegram a mesma coisa e no Twitter também a mesma coisa E aí galera, deixa nos comentários aí quem você tá salvando aqui, Gisele, Natália, Sandra ou Thiago Sevo, 113 mil votos, deixa aí nos comentários, deixa seu coração, é, parece que os iPhone do rico não tá resolvendo não, hein, os iPhone e o Pix, que ele tá dando aí, não tá resolvendo quase nada, Sandra tá sendo eliminada, votalhada 8 horas da manhã E aí